Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira e hoje vamos estudar sobre o simbolismo, simbolismo no Brasil. Eu sou a professora Noemi Cecília, sou formada em Letras, Português e Italiano pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com experiência no Enem, em aulas de literatura brasileira, língua portuguesa e redação. Também fiz pós-graduação em Arte, Cultura e Sociedade Brasileira. Bem, então vamos contextualizar o simbolismo. Fim do século XIX, momentos de grandes inquietações e indefinições. As descobertas científicas provocam uma revolução de ideias que altera valores e convicções. A competição econômica e militar entre as grandes potências ocidentais e o avanço do movimento operário organizado. Também o conflito da crise social acaba resultando, sabemos nós, nas duas guerras mundiais no século subsequente, no século XX. Então, assim, esse homem, esse indivíduo de final de século XIX, ele é um homem que tem uma visão muito pessimista. É um homem muito pessimista porque ele está atormentado por tensões, contradições, uma visão de mundo muito patética, muito dramática e, obviamente, tudo isso é transmitido para a arte. E a literatura, como uma forma de arte, também recebe toda essa influência. Então, a literatura procura traduzir esse mundo contemporâneo em que o homem está, esse mundo difícil. E, dentro da arte, a gente tem o chamado impressionismo, que vai estar muito presente na pintura, como é o caso da pintura de Claude Monet, que foi o primeiro slide aí que vocês viram, tinha uma pintura do Monet. Não, desculpa, é do Van Gogh, perdão. Mas o Van Gogh também, com o seu pós-impressionismo. E na música com Claude Debussy, que também faz uma música impressionista. Na literatura, nós chamamos de simbolismo. Uma postura decadentista também, o ser humano em relação a uma postura pessimista em tudo. E, além do mais que justificada, a gente, por, nesse período aí, um agravamento dos problemas sociais, que foram desencadeados pela revolução industrial. Então, temos aí como características literárias do simbolismo, conhecimento tecnológico e intuitivo da realidade. Para explorar o mundo visível, racional, objetivo, os simbolistas valorizam a intuição e os sentidos humanos. Os sentidos mesmo, visão, tato, audição. Então, eles fazem uma mistura, uma interpenetração de todos esses sentidos. E é daí que nós temos a figura de linguagem da sinestesia. Se você esqueceu a figura de linguagem, volta lá. Volta lá nas aulas de figuras de linguagem. As primeiras aulas do módulo. Outra característica do simbolismo, subjetivismo. É lógico que o homem, adotando essa intuição como forma de aproximação da realidade, o resultado vai ser extremamente subjetivo e extremamente individual, né? Uma visão muito individual. Concepção mística do mundo. Os simbolistas, eles se voltam para uma fé, uma fé mística, misturada também, mais ligadas às tradições cristãs. e a crença na existência de um mundo ideal. Ali, na ação social, o homem simbolista, o homem que eu quero dizer, o indivíduo simbolista, o artista simbolista, ele não está nem um pouco interessado na sociedade. Nem um pouco. A sua principal preocupação é o eu decifrar, o eu se decifrar, né? É a sua sensibilidade. É isso que ele busca. E a linguagem evocativa, né? Os textos simbolistas exploram recursos sonoros, geralmente, aliterações. Esqueceu o que é aliteração? É uma figura de linguagem. Volta lá nas aulas de figura de linguagem. Bem, temos como o nosso principal poeta simbolista, considerado um dos maiores poetas simbolistas do mundo, Cruz e Souza. O simbolismo chegou ao Brasil justamente com a publicação, em 1893, de dois livros dele. Missal, que é um livro em prosa, e Broquez, que é um livro de poemas, de poesia. O Cruz e Souza é filho de escravos alforreados. Engue consegue estudar, engue consegue estudar, engue se forma, chega até mesmo a dirigir um jornal, mas ele tem a vida muito marcada pela questão do preconceito, né? Por ser negro. E muitas tragédias também. Aconteceram muitas tragédias na vida de Cruz e Souza. Engue perdeu os quatro filhos, a mulher enlouqueceu, e Engue morreu jovem na faixa dos 30 e poucos anos de tuberculose. Mas produziu muito durante esse período, e cada coisa assim, linda, maravilhosa. Bem, então vamos também às características da obra de Cruz e Souza, especificamente. Uma grande profundidade filosófica e angústia metafísica, que estão muito relacionadas ao fato de ele ter uma vida muito, muito sofrida. Obsessão pela cor branca. Provavelmente por conta de tanto preconceito que ele sofreu, né? Então, Engue sempre tem na sua poesia, de uma maneira muito obsessiva, termos associados à cor branca. Névoas, alvas, brumas, milhos, neve, panidez, lua. Uma temática amorosa, Engue tem aí de modo recorrente na sua obra, a tematização do amor, do mistério, das sensações, da angústia, da dor de existir, do conflito entre a carne, o espírito, da escravidão, da mulher, muita coisa, né? Pois é, tem que falar sobre muitas coisas. E sempre, sinestesia, sempre essa interpenetração dos sentidos. Então, vamos lá? Vamos observar uma poesia aqui do Cruz e Souza. Siderações Para as estrelas de cristais gelados, As ânsias e os desejos vão subindo, Galgando azuis e siderais noivados, De nuvens brancas a amplidão vestindo. Num cortejo de cânticos alados, Os arcanjos as cítaras ferindo, Passam das vestes nos troféus prateados, As asas de ouro finamente abrindo. Dos etéreos turíboros de neve, Claro incenso, aromal, límpido e leve, Ondas nevoentas de visões levanta, E as ânsias e os desejos infinitos Vão com os arcanjos formulando ritos Da eternidade que nos astros canta. Então, aí, gente, vocês observaram? O poema que faz referência às cores azuis, Nuvens brancas, troféus prateados, Asas de ouro, E referências indiretas, Turíboros de neve, Claro incenso, Então, coisas que fazem remissão à cor branca, E também cores no sentido de, Da busca do sagrado, Da espiritualidade, Da pureza. Tem a literação, Construída com base na repetição do fonema S, E a intenção aí é justamente Sugerir os sonhos baixos, Ininterruptos, semelhantes a sussurros. Aí, vocês ouviram a minha declamação, Eu sendo carioca, Então, vocês devem ter percebido aí bastante O sussurro na poesia. Bom, no verso claro, Incenso, aromão, límpido e leve, Você observa a sinestesia, né? Porque é incenso, aromão, Misturado com límpido e neve. Então, temos aí o olfato E a visão. Cruz e Souza escreve algumas palavras com letra maiúscula, Isso é intencional, né? Estrelas, visões, eternidade, astros, Isso é muito comum na poesia simbolista, Assim como no parnasianismo também, Que dá outra aula. Você encontra o uso de substantivos comuns Com letra maiúscula, Para torná-lo, Dá uma personificação para torná-lo mais importante. Então, as imagens do poema remetem ao campo do sagrado, Do transcendente, Por oposição ao mundo objetivo, Experiência material. Então, é essa aí a questão do simbolismo, né? Opor-se ao que é material, O interesse do simbolismo é mesmo Aquilo que é imaterial, O que é espiritual, Uma subjetividade exacerbada, Parece até uma volta ao romantismo, Em certas características, A gente pode dizer assim. Espero que vocês tenham gostado Dessa primeira parte aí do simbolismo, Vamos continuar falando sobre o assunto, Mas não deixem de se inscrever no nosso canal, Para que você possa acompanhar aí as nossas aulas, Tanto de literatura brasileira, Como das outras matérias. Um abraço!